A CIDADE NO BRASIL A 420 anos, o rei da Espanha, enquanto dono de terras portuguesas, envia ordens expressas para que nasça uma cidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Parto em direção à Barra do Rio Grande para expulsar os franceses, porque para mim, ordem dada é ordem cumprida. Não consigo ver aqui uma cidade. Tudo tão terra, chão, águas que levam para várias direções. Como fundar uma cidade num lugarejo assim? Como? Lá vem eles! Lá vem! Lutam! 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 Eles querem ficar aqui! Escutem! São os sonhos dos tambores. Os nativos. Se esse lugar é deles, só eles poderão expulsar os franceses e me ajudar a fundar uma cidade de posse da coroa. Vejo índios guerreiros, franceses posseiros. Avante, homens! Ficaremos firmes para travar essa luta. Mas pelo mar e com essas armas não venceremos. Precisamos de novas estratégias, de força que vem da terra, que traga a origem desse lugar, que fale a língua que os nativos entendem. Ficaremos firmes para travar essa luta. Qual cidade fundamos? Quando existe dominação, manipulação, poder e posse? O que dizer de uma cidade? Enquanto caminhamos? Sem saber ao certo? Para onde? Sabá! Excelente! Amém! Sou Jerônimo de Albuquerque, filho da índia Muriã Ubi, Potiguara, sou origem também. Tenho nas mãos, na fala e no respeito, a coragem e as armas certas para fundar esta nova cidade, mesmo que esse vilarejo ainda chão, sem ruas e sem altares. Do mar, as estratégias de mascarenhas, homens, são frágeis. Mas eles, juntos, franceses e potiguaras, estão donos do lugar, mesmo que não haja lugar. Para ser cidade, é preciso estar ao lado dos que estiveram sempre. Evoco minha ancestralidade. Minha mãe, Muriã Ubi, que colocou em minha boca, fala Potiguara. Os nativos se achegam a mim, se achegam a mim, se achegam a coroa. Já é possível enxergar o sonho do nascer de uma cidade, em sonhos que se encontram. Vejam a fortaleza, a dos reis. A igreja matriz, toda de taipa, o cheiro forte invade a força de dezembro. A coragem é agora, na missa, em tom de paz. A cidade nasce. A cidade nasce. Qual cidade te reflete? Te significa? Vamos contar agora a história de quem teve a sua história queimada. Nessas horas, nenhuma documentação vale. Nova Amsterdã fez tudo vir a farelo. De certo, existe uma cidade, porque nela aqui estamos, logo, sem registro, desaparecida. Desde os tempos mais remotos das grandes inovações náuticas e aeronáuticas, esse lugar recebe o peso do seu endereço. Estratégicamente preparada para vencer a guerra, somos mais. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A mim, João Rodrigues Colasso, restou apenas cuidar oficialmente da fortaleza e gerir esta cidade que nasceu. Mesmo sem saber o certo, se é o primeiro capitão, ou o nosso diplomata guerreiro, a serviço da coroa, Gerardo de Albuquerque, ou se o nosso capitão Moscarenhas homem é o verdadeiro fundador de Natal. Então, é fato, é fato, se a gente não cuidar desses rastros de tempo, tudo vira poeira quando não existe mencidão. Mas, pois bem, pois bem, pois bem, precisamos demarcar esta cidade. Mas, me digam, em que lugar começa uma cidade? Em que lugar termina uma cidade? De pronto para o princípio. Ficarei aqui. Ficarei aqui. Onde um dia há de ser a Praça das Mães. E esta outra, esta outra cruz, eu ficarei aqui. Na Praça Santa Cruz da Bica. Pois bem, está feito. Esta é a cidade. E, por último... Onde um dia tem? Onde um dia tem? Amém. 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 Nesta noite não teremos lua. Mais uma criança chorando logo se não se apressar e obedecer a sua mãe. Ah, muito bem. O que mantinha você lá fora? A mãe devia ir lá e ver. O céu nunca esteve assim. Nuvens undas o clarearam E ventos leves o varreram Para deixá-lo pronto para o baile do rei Suas lanternas brilham Todas suas tochas queimam E seu piso escuro brilha como cristal Lá no céu sobre nós Tem uma estrela grande como uma janela E a estrela deixa um rastro E atravessa um firmamento Como carruagem de fogo Quando vai parar de mentir Todo dia você perambula sonhando Nada temos para comer Nem lenha que nos aqueça Nem mesmo uma gota de óleo E tudo o que faz é amolar sua mãe Com histórias Você se esqueceu da promessa De nunca mais mentir pra sua mãe novamente Mãe querida, não estou mentindo Me acredite, me acredite Venha aqui fora e deixe-me mostrar Veja você mesma, veja você mesma Não me amole mais, por que acreditar Você cada dia tem uma nova Primeiro um leopardo com cabeça de mulher Depois foi um galho que guinchava e sangrava Depois foi um peixe tão grande como um barco de bigodes de gato E asa de morcego e chifre de molde E agora uma estrela grande como uma janela Ou uma carruagem E se não fosse bastante A estrela tem rabo e o rabo é de fogo Mas há uma estrela e tem cauda deste tamanho Bem, talvez só assim Sim, mas está lá a mão Juro que é a verdade A grandeza é a verdade A grandeza é o que pode não me ouve fazer O ano todo está vendido, armários e bolsos vacios Se não me enligarmos Como viveremos até amanhã? Meu pequeno pedinte Não chore, mãe querida, não se preocupe comigo Se precisamos pedir um bom pedinte serem Sei lindas canções pras pessoas dançarem Nós vamos de lugar em lugar Você de cigana e eu de palhaço Andar na aldeia, purosidade No almoço comeremos Guizade e amigos A noite dormiremos Ovelhas e as estrelas Tocarei minha flauta e você cantará As janelas se abrirão e o povo vai olhar O rei passará e ouvirá sua voz E nos jogará muito ouro Para fazermos silêncio No almoço comeremos Guizade e amigos A noite dormiremos As ovelhas e as estrelas Por noite A noite dormiremos De longe nós viemos E mais longe devemos ir Quão longe, quão longe Minha estrela de cristal Minha estrela de cristal O sonho dos pastores Entre o herói e o herói Em nossas mãos geladas Em nossas mãos geladas Estou louvor Longe, quão longe Minha estrela de cristal Por lagos silenciosos Por lagos silenciosos A bebida A bebida da cigana A bebida da cigana O leão faminto A bebida da cigana Vagueia A cobra dorme Dorme longe com longe Minha estrela de cristal Sim, mamãe Vá ver quem está batendo a porta Mãe, 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 venha comigo Eu quero ter certeza que você viu o que eu vejo O que eu faço agora? Porque tudo isso no mundo Quem é então? Mãe, lá fora na porta Tem, tem um rei com uma coroa Que devo fazer com você O que fazer, o que fazer? Se você não aprender a dizer a verdade Terei que bater em você Vá e pergunte quem é Pergunte o que quer Ah! Mãe, 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 venha comigo Eu quero ter certeza que você viu o que eu vejo O que há com você agora? Porque tudo isso no mundo Mãe, não lhe falei a verdade antes Oh, menino Não há um rei lá fora Certamente não Há dois reis Que tempo Vou fazer com você O que fazer, o que fazer? Depressa, veja quem é E não vem feita histórias Mãe, 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 venha comigo Se eu disser a verdade Eu sei que não vai acreditar Tente pra variar Mas você não vai acreditar Acredito se disser a verdade Por certo Não há dois reis lá fora Isso é surpresa Os reis são três E um deles tem barba branca Oh, o que fazer com você? Se você fosse mais forte, você apanharia Eu sabia Eu mesma atenderei a porta Então, meu jovem Acertaremos as contas Boa noite Boa noite O que eu te disse? Poderíamos descansar em sua casa E aquecermos em sua lareira Sou uma pobre viúva Uma fria lareira E uma cama de palha Eu que tenho a oferecer-vos Sejam bem-vindos O que ela disse? Que somos bem-vindos Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, 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 Vou recolher madeira para o fogo, nada temos em casa Só podemos ficar um pouquinho, não podemos perder nossa estrela O que eu te disse? Temos longo caminho a percorrer Voltarei logo e a mão não incomode Não, mamãe Você é um rei de verdade? Sim Tem sangue real? Sim Posso vê-lo? É igual ao seu Então para que tê-lo real? Para nada Onde é sua casa? Eu moro no palácio de mármore e preto Com muitas panteras e brancos porcos E você, garotinho, o que faz? Fui um pastor Tinha um rebanho de ovelhas Minha mãe as vendeu, vendeu E não as tenho mais Eu tinha uma cabra preta Que me dava leite doce e quente Mas morreu de velha, de velha Não há mais cabra, não Mamãe diz que vamos pedir De porta em porta, de porta em porta Não será divertido Tela sua graça Você também é um rei de verdade Você também é um rei de verdade Oh, de verdade, de verdade Verdade verdadeira Não sou Sem gastar O que é isso? O que é isso? Um papagaio Ele fala Ele fala Como posso saber? Ele morde Ele morde Ele morde Sim O que é isso? Esta é minha caixa Esta é minha caixa Eu nunca viajo sem minha caixa Na primeira gaveta Guardo pedras mágicas Uma turmalina Contra todo mal e inveja Uma pedra da lua Que o faz dormir Um corral Pra curar suas feridas Um lápis lazuli Contra febre e teçã Um pequeno jasper Que ajuda você a achar água Um pequeno topazio Para aliviar seus olhos Um roubo Pra protegê-lo de raios Esta é minha caixa Esta é minha caixa Eu nunca viajo sem minha caixa Na segunda gaveta Eu guardo as minhas contas Oh, como eu gosto de brincar com contas Toda sorte de contas Esta é minha caixa Esta é minha caixa Eu nunca viajo sem minha caixa Na terceira gaveta Na terceira gaveta Oh, pequenino Oh, pequenino Na terceira gaveta Eu guardo Jujuba Jujuba Rocha e doce Jujuba Doce Jujuba Sirva-se Amor Eu lhe disse para não incomodar Mas não é minha culpa Eles me fizeram perguntas Eu quero que vá chamar os outros pastores Nossas visitas chegaram E peçalhes que tragam o que tiverem em casa Pois não temos nada a oferecer De pressa Sim, mamãe Sim, mamãe Ah, que coisas mais lindas E quanto bom São presentes para o menino Menino Oh, menino Não sabemos Mas nossa estrela nos guiará a ele Mas talvez eu conheça Como ele é Como ele é Já viu o menino Cor de trigo e cor de aurora Seus olhos são suaves Suas mãos são de um rei Como o rei nasceu Incenso, mirra e ouro Levamos a ele E a estrela do leste é nosso guia Certo, riso, veneno Cor de trigo, cor de aurora Seus olhos são suaves As suas mãos São de um rei Como o rei nasceu Mas ninguém entrará Ai, se somou Mesmo pobre com fome Com frio Ele é meu menino Meu filho Meu querido Meu ser Já virão o menino Cor de terra Cor de espinho Seus olhos são suaves Seus olhos são tristes Mas suas mãos são de pobre Que pobre nasceu Vida, incenso e ouro Trazemos a ele Vida, incenso e ouro Trazemos a ele Onde a estrela do leste é nosso guia Certo, riso, veneno Cor de terra Cor de espinho Seus olhos são tristes As suas mãos São de pobre Pobre nasceu Mas ninguém me trará Mas ninguém me trará Esse sono Mesmo no mundo Vão fome com frio Ele é meu menino Meu filho Meu querido Meu ser O menino Que nós procuramos Segura os mares E os ventos Em suas mãos Segura os ventos O menino Que procuramos Tem a lua E as estrelas Aos seus pés E as estrelas Aos seus pés De onde tem Que é gentil O leão É manso Coro de anjos Pairão Sobre seus perto E cantam Para ele É aquecido Pelo hálito E alimentado Pela mãe Que é virgem Na ilha Vira incenso E ouro Trazemos a ele E a estrela Do leste É nosso guia Nosso guia Pastores 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 Quem chama Quem chama Quem chama Chegam os pastores Acorda, Gaspar É milha 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 E as crianças E as ouvidas Do rote Dora de Pedro É milha Deem-me as mãos Venham comigo As crianças As crianças Por caixota Tudo que vai O reforço Nós vamos Toma mal Levar Presentes Aos reis Vejamim Vejamim Lucas Elizabeth E as crianças E as ovelhas Carolina Carolina Marqueias Verônica Venham Venham Comigo De noite Gelada Que vento Cortante Abraçem-me Muito, muito, muito Forte Como seu casaco É quente Cada linda Catarina É bris Com a bomba Pira Como com as crianças E suas ovelhas A menina E as crianças E as crianças É bris É bris É bris É bris Ó Deux Ó Deux Deux Ó Deux Venham Venham Que temem Não se acanhe Sua bobinha Não se acanhe Seu bobinho Não comerão vocês Mostrinhos liso Que trouxeram Continuem 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 Não Continuem Vocês Com o rio As marmelhas Maçãs E uvas Vamos cantar Importantes Pelas castanhas É bris Que tem Mas não deve ser Agradeço Muito grato Agradeço Muito grato Também As limões Aromas Romãs Enjos E nós Espíritos Perfinos Isto é tudo Que temos Oferecer Grato Grato Muito grato 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 Muito grato Também Não dançariam para eles Se acanhe Sua bobinha Se acanhe Sua bobinha Não correrão Não dançariam para eles Se acanhe Chãos Amém. 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 Recure um menino como eu, não se preocupe, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, o dia desperte, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Quanto ouro, quanto ouro. Será que os rigos sabem o que fazer com seu mal? Sabem eles como alimentar uma criança? Sabem eles o que é isso? Sabem eles que uma casa pode ser aquecida todo dia com lenha queimando? Sabem eles o que é isso? Sabem eles assar pelo fogo? Sabem eles? Sabem eles? Como encher um cacho com bombas? Sabem eles? Sabem eles? Sabem eles? Sabem eles? Como ordenar uma cabra alimentada entre elas? Sabem eles? Sabem eles? Sabem eles? Sabem eles? Sabem eles? Sabem eles? Sabem. Sabem eles? Sabem eles? Sabem eles? Me atrevo Se eu pegar um pouco Ele se nem dará volta Por meu filho Por meu filho Por meu filho Por meu filho Ladra Ladra Eu havia faltado O meu muro Ladra Não deixei Ela roubou O meu filho Devolva o pão de pesquisa Devolva o pão de pesquisa Devolva, devolva, devolva Não ouse, não ouse Não ouse, não ouse Me feio machucar minha mãe Não ouse, homem feio Machucar minha mãe Eu partirei sua cara Quebrarei esses dentes Não ouse, não ouse Não ouse, não ouse Me feio machucar minha mãe Oh, Senhor, rei Não deixe machucá-la Minha mãe é boa Ela não faz nada errado Sou eu que minto Sou eu que roubo Não ouse, não ouse Não ouse, homem feio Machucar minha mãe Não ouse, homem feio Machucar minha mãe Eu quebrarei seus ossos Quebrarei sua cabeça Não ouse, não ouse Não ouse, não ouse Não ouse, homem feio Machucar minha mãe Não ouse, não ouse Não ouse, não ouse Precisa de nosso louro O Senhor não ouse, não ouse, não ouse, não ouse Deus, Deus, Jesus, Jesus, Deus, Jesus Mas o Senhor, Deus, Jesus Solo, Deus, Jesus, Jesus Não ouse, Jesus, Deus, Jesus Plantada para nós Ele e vida nova nos trará recebendo nossa morte e as chaves do seu reino pertencem aos pobres. Partamos, meus amigos. Mãe, posso entregar minha amuleta? Quem sabe ele precise e é seu mesmo filho? Mãe, você não pode. Estou andando, mamãe. Estou andando, mamãe. Ele anda. Ele anda. Ele anda. Ele anda. Ele anda. Ele é o sinal do perigo. Santo, devemos dar graças ao meu rei. Nós devemos dar graças a ele. Este é o sinal de Deus. Veja, mamãe, posso dançar, posso pular, posso correr. É mesmo pra te dançar, pode pular, pode correr. Tome cuidado, querido. Tome cuidado para não se machucar. Oh, boa mulher, não precisa temer, pois ele é amado pelo Filho de Deus. Oh, abençoada criança, posso tocá-lo. 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 Oh, eu não sei se eu deixo você me tocar. A mão. Oh, está bem, só uma vez. Veja, mamãe, posso lutar, posso trabalhar, posso brincar. Oh, mamãe, deixe-me ir com os reis. Eu quero levar a muleta pro menino eu mesmo. Oh, sim, deixe-o ir, boa mulher. Nós cuidaremos muito bem dele. Nós o traremos na garupa de um camelo. Você quer mesmo rir? Sim, mamãe. Tenho certeza, certeza, certeza. Tenho. Sim, acho que você deve rir. Eu agradecer você mesmo. Tenho certeza, certeza, certeza. Vou logo se aprescer. O que ela disse? Disse que sim. Que ótimo, ótimo, ótimo. Oh, abençoada. E na sua muleta pode pôr nas minhas castas, não se esqueça do chapéu, sempre usaré meu chapéu. Então, adeus, meu querido. Então, adeus, meu querido. Bem, mamãe, adeus. Vou sentir a sua falta muito, muito. Cuide do passarinho. Sim, prometo. Olhe o gato. Sim, prometo. Vou sentir a sua falta muito. Cuide do passarinho. Sim, prometo. Olhe o gato. Sim, prometo. Sim, prometo. Mas, porém, já estou pronto. Mas, porém, já estou pronto. Eu estou pronto. Bom, eu estou pronto. Amém. 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 Somos donos de uma cidade que nasceu sem dono. E com tantos donos! Ha, ha, ha ! Essa cidade deveria ser nossa. Os reis... Seguiram em busca do nascimento, Perseguindo talvez os valores da humanidade E nós, com tantos anos de cidade O que perseguimos? Levamos nossos sonhos e nossas esperanças Na certeza de que essa cidade é Natal A CIDADE NO BRASIL 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 E aí